Menina do céu! A chuva caiu! Gente, na hora de eu gravar, a chuva cai. Gente, vamos lá. De repente esse vídeo vai ser narrado, tá? Eu estou aqui sem maquiagem nenhuma pra mostrar pra vocês a realidade nua e crua. E pra dizer o quanto uma maquiagem pode fazer milagres na nossa vida. Às vezes estamos com a autoestima lá embaixo e a gente coloca uma maquiagem e fica ótima, maravilhosa. Mas eu não vou fazer a pele com vocês hoje, tá? Eu acredito que o outro vídeo já foi pro ar de maquiagem, então ali eu tô fazendo a pele, então vocês vão pegar ali. Eu vou só fazer os olhos e a boca, né? Todo o acabamento, mas a pele eu vou fazer agora, tá? Então eu vou instalar meus dedos e eu já vou voltar com a pele pronta, beleza? Vamos lá, vamos lá? Bom, gente, voltando aqui, minha pele tá com bastante pó aqui pra absorver bem e ficar bem sequinha, né? Ficar uma pele mate. Essa gota, eu espero que vocês não olhem para ela. Eu tinha esquecido de tomar a vitamina e fui tomar ela de gotinha, né? Então quando caiu a gota aqui, me deixou revoltada, mas ignorem. Vamos lá, vamos fazer o olho agora, gente. Eu vou usar... É aquele olho tipo nível. Eu acho que isso vai dar merda. É aquele nível, mas é fácil, tá? Então eu peguei esse batom vermelho, é um vermelho escuro, assim. Então eu vou aplicar ele aqui na minha pálpebra, tá? Não passei corretivo, não passei nada. Por quê? Como é um batom líquido, então eu vou passar diretamente ele. Tomara que a gente ainda tenha batom aqui. Eu acabei colocando aqui em cima. Bom, gente, olha só. Geralmente a gente faz uma marquinha aqui, pede para a pessoa levantar o olho para ver até onde vai marcar. Minha pálpebra é muito caída, então não precisa de sacrifício, tá vendo? Ó. Na verdade eu já tinha sujado, né? Então ela vem até aqui em cima, tá? Eu vou fazer primeiro um olho porque é um batom mate e depois eu vou fazer o outro. Eu vou subir um pouquinho, pouquinha coisa só, tá? Esse batom aqui, ele já está acabando e eu não uso incriente, tá? Eu na verdade nem uso ele porque já não tem mais nada, tá vendo? Só sai um pouquinho, tá? Por isso que eu estou colocando diretamente no olho. Vou pegar esse pincel aqui para me esfumar esse vermelho. Ó. Lá as bordinhas dele. Eu nem coloquei direito aqui no cantinho, mas depois eu acerto aqui. Ó. Vou esfumar essa bordinha aqui. Bom, esse lado aqui já secou, tá vendo? Já secou. Então eu vou pegar esse vermelhinho aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. Com esse pincel que eu esfumei mesmo, eu estou com uma toalhinha aqui embaixo e eu fico esfregando o pincel para limpar, tá? Então eu consigo usar ele novamente. Vou pegar um pouquinho e vou esfumar a bordinha, tá? Ó, bem aqui na bordinha. Ficou bem marcado, tá vendo? Aí eu venho com esse pincel grandão aqui e vou tirar essa marcação aqui, ó. Ó. Vamos continuar usando esse vermelho que eu já mostrei para vocês. Vou continuar usando ele, tá? Não vou colocar no comecinho do olho. Eu vou começar aqui na metade do olho para fora. Ó, ó. Tá vendo? Eu quero um olho vermelho, então vai ser da metade para fora. Fica de olho porque às vezes marca e vem aqui e esfuma rapidinho assim com o dedinho. Porque se ficar marcado vai ficar feio. Olha, gente, que vermelho cheguei. Vou pegar aquele pincel grandão, ó. E vou esfumar bem um pouquinho só dessa beiradinha desse vermelho que eu ultrapassei aqui do côncavo, tá? Coisa pouca mesmo. Parece que vai dar merda, mas não vai dar não. Não, peraí. Então, aí eu falei assim. Natal, eu quero uma sombra vermelha e verde com dourado. Vai ficar maravilhoso. Então, vou colocar aqui um verde aqui no final. Vai ficar show de bola. Então, aí fui pegar minhas milhares de paletas de sombra que eu tenho. Três. E aí eu descobri que não tinha nenhum verde. E aí eu fiquei muito chateada. Porque, na verdade, o verde que eu tenho é esse aqui, olha. Um verde cintilante que parece mais cinza, né? E aí o que eu pensei? Eu falei, senhor, acabou. E agora não vou poder fazer a minha maquiagem. Que droga, do jeito que eu queria. Vou misturar esse azul mais forte com esse amarelinho. Vai dar um verde mais ou menos. Então, é o que nós vamos fazer agora. Aí eu vou pegar esse pincel aqui, gente. Porque, na verdade, não tô com outro pincel aqui pra usar no momento, tá? E aí eu vou sujar no amarelo primeiro, né? Ó. E vou sujar no azul. Ó. Tá querendo ficar verde, né? Vamos pro amarelo de novo porque... Tá querendo, né? Olha só que tá começando a ficar verde o negócio aqui. E agora eu vou colocar aqui no finalzinho do olho, gente. Aqui, ó. Gente, a princípio ficou um verde mofo. Ficou um verde mofo aqui nesse meu olho. Então, ó. Eu dei umas batidinhas com o dedo, tá vendo? Pra misturar bem a sombra. Não ficou o verde que eu queria, né? Mas ok. Gente, vou pegar esse pincelzinho que tá sujinho de vermelho e vou dar uma esfumadinha aqui na beiradinha desse verde, tá? Então, gente, eu poderia ter desistido desse verde e ter usado uma outra cor. Mas eu acho bacana você trabalhar com o que você tem. E vai ficar uma maquiagem única. Vai ficar uma maquiagem exclusiva, entendeu? Então eu acho muito legal isso, tá? Por isso que eu continuei. Porque vocês poderiam falar Júzi, mas por que você não usou outra cor, tá? Mas é por causa disso, gente. Eu acho bacana você cria. Coloca a sua criatividade aí. Faz uma coisa só sua. Agora eu vou pegar um corretivo. Pode ser qualquer corretivo que você tiver. Vou pegar esse que é o que eu tenho no momento aqui comigo, tá? Vou pegar um pouquinho dele, que é o mais claro que tem aqui pro meu tom de pele. Vou pegar, ó, dele. E aí eu vou fazer um semi-cut crease, tá? Pra quem tem cópia ver caída, às vezes a gente tem que subir um pouquinho mais ele, tá? Só que eu não vou subir, não. Vou colocar de um jeito que eu acho que tá legal. Porque quando eu subo demais, eu não gosto do efeito que dá, tá? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui do cantinho, tá? Então, eu vou fazer até aqui, ó. Quase na metade do meu olho. Quase na metade, ó. Porque eu quero que esse vermelho sobressaia, tá? Então eu vou fazer ele até aqui, ó. Um pouco antes da metade do olho, tá? É pra ficar retinho, gente. No meu caso, eu vou encostando, encostando, encostando. E depois eu venho reto, com o pincel rápido, assim, ó. Reto. Eu faço assim e ele fica retinho, tá vendo? Bom, gente, ficou meio rosado, tá vendo? Ficou lindo. É... Eu vou pegar agora, só com corretivo, por causa da misturinha com o vermelho, eu achei lindo isso aqui. Vou pegar agora esse dourado aqui, que é da Natura, tá? Essa é uma sombrinha, assim, pra mim é uma sombrinha meio dificilzinha de trabalhar, tá? Ela tem bastante brilhozinho. Parece até um griterzinho. Olha como ela fica aqui no dedo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver legal. Aí eu vou aplicar aqui, ó, no cantinho, ó. Olha só, gente. Nossa, ficou bem bonito. Ficou bem bonito mesmo. Vou colocar mais um pouquinho dela. Eu tô apertando, tá? Ó. Gente, coloquei uma lâmpada aqui pra poder dar uma auxiliada, porque o tempo tá caindo, tá muito escuro, eu já não tô enxergando legal. E aí eu tô com medo de vocês não enxergarem também, né? Bom, aí eu vou pegar esse rosinha aqui, que é um iluminador, né? Que eu amo usar ele. Vou pegar um pouquinho dele, ó. Tá vendo? E aí eu vou colocar depois desse dourado, ó. Varrendo, ó. É assim que você faz a transição de uma cor pra outra, tá? Ele esfarela bastante, tá vendo que caiu no meu rosto? Vou pegar um pouquinho da nossa sombra vermelha, ó. Tá vendo? Um pouquinho. Peguei bastante dela, gente. Vou colocar aqui, ó. Depois desse rosado aqui, ó, ó. Tá vendo? Coisa maravilhosa. Me lembrou a bandeira da Alemanha, né? Eu acho que é da Alemanha. Você vai varrendo pra fora, pra dentro, pra dentro, pra fora, pra dentro, e vai dar uma misturinha aqui bacana, ó. Vou limpar esse pincel. E vou dar uma esfumadinha aqui, tá vendo? Porque ficou, depois que você coloca a sombra, fica tudo meio tremido, meio esquisito. Então eu vou dar uma limpadinha aqui com esse pincel. Com bastante cautela. Pra não arrastar tudo, ó. Limpo ele de novo. Amores! Pegaremos agora aquele mesmo pincel. Vamos pegar um pouquinho daquele dourado, ó. E vamos passar abaixo da sobrancelha. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa cheguei. E agora eu vou fazer o delineado, gente, com a caneta. Delineado é uma coisa bem complicadinha pra fazer. Então se você não souber fazer, faz com lápis, dá uma esfumadinha, tá? Pra poder ficar bem bonitinho. Eu vou fazer com a caneta aqui, que eu acho muito mais fácil. Vou pegar aquele meu pincel verde, aproveitar que meu delineado ainda tá um pouquinho molhado e, ó, esfregar. Pra quem não faz delineado gatinho, não puxa, ou tem pálpebra caída, eu acho muito legal fazer isso, tá? Eu sempre faço. Então, um delineado ficou mais verdadeiro que o outro, tá? Então eu vou acertar aqui. Vou pegar um lápis mais preto que eu tenho no momento, que é esse da Mary Kay, que já não tem quase nada. E vou passar na linha d'água. Vou passar na linha d'água, gente, aliás, é um pouquinho à toa, mais pra baixo, tá? Vou voltar agora pra nossa sombrinha vermelha com esse pincel aqui, ó. E vou passar aqui embaixo, ó, desse lápis preto. Gente, vou pegar um algodão aqui antes de finalizar. Nossa, que é a sombra do meu olho. Pegar um algodão limpo e passar aqui, ó, nesse finalzinho aqui, ó, puxando assim, ó. Tá vendo? Eu não passo com muita força, não, senão vai tirar minha base, corretivo, mas assim, por cima pra tirar essa sombra toda daqui. Se por acaso você passou com muita força, tirou a sombra, tirou o corretivo, tirou tudo, você vem com a esponjinha, que eu não estou com ela aqui. Vem com a esponjinha que está suja de base, ó, dando apertadinha aqui, ó. Você repõe aquela maquiagem que você tirou. Então, gente, máscara de cílios. Vou usar essas duas da Ruby Rose, que eu estou amando elas duas junto, tá? Olha, eu estou usando tanto que ela está suja pra caramba. E eu só uso em mim e não uso em crente, tá, pô? Hoje ela caiu e eu tive que colocar a durex na tampa. Então vamos lá. Não vou colocar cílios postiços aqui com você, porque muita gente não sabe colocar cílios postiços. Então, né, eu quero fazer uma maquiagem que vocês consigam fazer em casa. Então, beleza. Vambora. Vou pegar esse pincel aqui e limpar tudo isso, gente. Ó. Vou usar meu blush de sempre. Bom, e agora eu vou fazer uma misturinha de iluminadores, porque é Natal, então a gente vai ficar parecida com a árvore de Natal. Eu vou usar esse aqui, que eu amo usar esse iluminador. Vou usar esse aqui, que ele é um pouquinho mais claro, então eu raramente uso. Com esse, vou pra esse e depois pra esse, beleza? Então vamos lá. E agora eu vou pra esse. Depois que a gente passa o iluminador, dá uma impressão que a gente tá sem blush, sabe? Porque às vezes ele dá uma apagadinha mesmo. Então eu vou reforçar o blush aqui, ó. Vou espalhar bem ele, ó. E agora eu vou voltar com o blush. Eu sempre, gente, tô passando na toalha, tá? Então, eu tô com muita vontade de usar esse aqui da Eudora, que na verdade é o Cabernet, mas ele não é mate. Ele é cintilante. Vou passar esse lápis aqui, ó. Só pra contornar os lágris. E agora eu vou pro Cabernet. E agora eu vou pro Cabernet. Então, esse é um batom que eu não sou muito fã, né? Então, vou soltar o cabelo e já volto com a segunda opção de batom, tá? Já vou soltar o cabelo e colocar os acessórios e assim vocês vão conseguir ter uma... Tipo, Josi, eu preferi você com Cabernet. Ou Josi, eu preferi você com outro. Pera aí. Bom, voltei. Tive que trocar de roupa porque eu falei, aquilo tá muito feio, meu pai? Aí, coloquei uma brusa mais rosê e aí, conforme eu coloquei e sujei de base, e aí eu falei, vou pro meu pretinho básico, né? Que é mais garantido. E aí, coloquei esse acessório e esse é o batom. Vou jogar um pouquinho, gente, desse tônico aqui, que é pra pele seca. Porque eu tô sentindo que minha pele ficou muito seca, eu deixei o pó muito dela. Então, eu vou espirrar aqui. Vou esperar secar um pouquinho e já volto pra gente decidir o batom. Agora eu vou colocar esse rosa aqui, que eu acho lindo. Que ele é da Yes Cosmético, que é o Ultra Violeta. É um batom bem antigo que eu tenho. Esses batons que eu tô usando aqui, geralmente eu não uso em cliente, tá, gente? Eu tô começando a separar os produtos de cliente e os meus produtos. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei esse rosa. Vou desligar essa luz aqui pra ver se vocês veem melhor. Tá muito escuro. Tá muito escuro, meu senhor. Ai, gente, que raiva que eu tô de mim. Estou com raiva de mim. Porque acabei de descobrir que se eu colocar a lâmpada na janela, a iluminação fica boa no vídeo. Eu esperei chegar no final do vídeo pra descobrir isso. Raiva de mim, raiva. Mas agora eu já sei e os próximos vídeos ficarão melhores. Se Deus quiser. Olha que pele! Gente, que pele é essa? Então, vou pegar aquele restinho da base, tá? Vou passar aqui com esse pincelzinho e vou passar em volta dos lápis pra ficar um acabamento assim. Show de bola. Me conta aí, gente, se isso acontece com vocês. Vocês passam o batom, fez a base, beleza? Passa o batom, aí borra, tem que passar a base. Aí passou a base, borra o batom, tem que passar o batom. Acontece isso com vocês? Porque eu tô ficando com raiva aqui porque aconteceu comigo agora. Gente, olha que maravilha dos céus. Agora pra ficar mais bonitinho, vou pegar um pouquinho aqui desse corretivo. Vou passar aqui no meio, ó. Agora eu vou pegar, gente, esse iluminador porque hoje eu quero ficar brilhante. Vou pegar esse iluminador aqui, ó. Tá vendo? Pega a dica aí, gente, ó. Gente, tô apaixonada por mim. Olha só que beleza, olha só. Compara aí aquela pessoa do começo do vídeo. Coloca aqui, ó. Vou colocar aqui um pedacinho, ó. E agora olha essa pessoa aqui, gente, que maravilhosa. Ficou incrível essa maquiagem, não ficou? Parecia que ia dar merda, mas no final super deu certo, não foi? Então, gente, ó. E fica aí essa inspiração pra você fazer no Natal, já que se você tiver tempo, né? Porque tem aquela inspiração pra quem não tem tempo. Agora se você estiver com tempo, quiser ir quase um pisca-pisca, tá aí a minha inspiração que eu amei fazer com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Me conta qual dos dois batons vocês preferiram. Eu acho que vocês vão preferir esse, gente, o segundo. Porque ficou muito mais bonito. Olha lá. O primeiro ficou muito fechadão. Meu rosto não ficou, né? Não deu essa vida que esse segundo deu. Gente, brincadeira essa parte. Muito obrigada por ter assistido até o final, tá? Fique com Deus e um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau!